Você fugiu de mim, como se eu fosse um nada Eu não sei mais, sem você por perto Meu caminho é tão deserto, como o tempo que passou Finalidade 31 Prime, soluções de entretenimento Zé Loutinho Cunha, borrota as antigas Passar de agora, vamos curtir o Edson Nunca imaginei a vida sem ti Nunca comecei a conseguir mudar o seu Nem mesmo eu sei quem sou Depois que você se for Nunca teve tiro, nunca te escondido nada Se eu mentiramente, quando vem, você será Me entreguei pra você Eu sei Quanto menos esperei Você fugiu de mim, como se eu fosse um nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra, eu não sei mais Isso, sem você por perto Meu caminho é tão deserto, como o tempo que passou Você fugiu de mim, como se eu fosse um nada Digo que te amo, você nunca acreditou O silêncio é meu, quem sempre te amou Você saiu por aí, assim Nunca mais voltou pra mim Mas Você fugiu Como se eu fosse um nada Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra, eu não sei mais Quem sou Se você por perto Meu caminho é tão deserto Todo tempo que passou Você fugiu Você fugiu De mim Como se eu fosse um dos corações Como se eu fosse um dos corações Como se eu fosse um dos corações Não quero te amar Você é a minha filha E a chave no céu Pra eu viver Sem paz Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Mas você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais Você se foi Você se foi Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Minha palavra Saúde ao cunha Saúde ao cunha